Fala meu brother, se você está assistindo a esse corte, curte, comenta e compartilha Compartilha com um amigo que tenha interesse nesse tipo de conteúdo, valeu? Então, bora pro vídeo! Mas não sabíamos que tinha alguém aqui Senhor Sanderson Oi Larry, eu estava só me despedindo da Sandy Se despedindo? É, eu vou sair de Notfall hoje à noite E eu só preciso sair desse lugar É compreensível, cara Você passou muita coisa Vocês... Isso pode soar estranho, mas Alguém de vocês viu a minha mulher por aqui? Eu não sei se vocês acreditam em fantasmas Mas eu acho que só esperava conseguir falar com ela mais uma vez Certo, bem Talvez ela esteja em um lugar melhor agora Eu espero que sim Sandy não merecia isso Honra a Deus Vocês garotos me fariam o favor de mim E me dariam um momento sozinho aqui? Claro, senhor Sanderson Sem problemas Nos aviso quando precisar de alguma coisa Obrigado, Larry E sal Cara, todos os apartamentos praticamente estão vazios Tá ligado? Ó, uma fita quebrada Tem uma fita aqui Mas está quebrada Usar Beleza Achamos mais uma fita Pra poder assistir Ponte Por que que você não me respondem? Não me responde Todos os momentos Só me encarando silenciosamente Sem qualquer remorso Eles estão se reunindo Enquanto falamos E eles querem abrir um Vox Talvez para este mundo Uma ponte entre nós E eles Isso nem sequer Te chama a atenção Às vezes me pergunto Se você é mesmo real E se existe Alguém além dessa lente Ou apenas um cadáver Em decadência Liderando as minhas súplicas E as por ajuda Ecoarão infinitamente No meu vasto vazio da morte Ou seja Será que ela realmente Tem consciência Que ela está morta agora? Depois disso? Está de Hunter agora também Pedro? Boa moleque Deveríamos ter a conversa De novo mais tarde Minha mente está um pouco confusa agora Você saiu do ar De novo? Enquanto estava falando Não foi? É Desculpa Tudo bem cara Eu sei que você Tem controle sobre isso Conseguiu algo útil Dessa vez? Eu acho que sim Mas ainda estou Tentando ligar os pontos Pois é Beleza Agora só nos resta o quinto andar Então né Esse aqui já é o quarto Só nos resta o quinto andar Para poder ir Averiguar E depois eu vou ver Se dá para poder A gente dar um pulo Lá na casa da árvore Vai 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 Que pariu Ih Aquele malandro de novo Você cometeu um erro Que porra é essa cara O fim será De todos nós O que isso quer dizer? Você não pode ficar aqui A escuridão se unifica Ó Sumiu de novo É um espírito espirituoso Aquele cara me assistiu Pra caralho Eu já flagrei dormindo aqui Outras vezes E me pergunto O que ele quis dizer Meu pai Esse é o baboseira De gente louca Vai por mim mano Eu sou gente louca E Isso não tem caso de baboseira De gente louca não É evidente que tem algo Errado aqui Cara Não Ó Mais um dente Essa vez com a letra W Um dente que eu encontrei No quinto andar Tem a letra W Entalhado nele Tá Preocupante A gente tem uma senha Tá A gente tem dentes Com letras Será que o código tem a ver Com as letras Com a numeração Que casa cada letra No alfabeto A gaiola está de pé Parece que tem um painel escondido no fundo dessa gaiola Nunca tinha visto isso antes Que estranho Tem um parafuso aqui solto Como se algo tivesse tentado abrir Ah Ó Vou precisar de uma chave de fenda Ou alguma coisa parecida Pra poder abrir isso Anivete Galo de pássaro velho Ah Os dentes são pontos cardeais Mano Os dentes são pontos cardeais Então tá faltando dois dentes Um para poder pôr o centro Viu? Tá faltando um aqui e um aqui Tá Eu vou tirar os dentes daqui por enquanto Vou deixar guardado comigo E outra hora A gente tem que voltar aqui Vamos lá É Ponto cardeal Quinto andar 1502 Temos que encontrar Dois dentes ainda Tá, o dente leste E o dente do centro, que eu não sei o que que significa Sério, você pode atirar em mim também, Pedro? Como assim? Ah, pode nós dois atirarmos Eu de Machine Gun, eu vou ser de míssil Beleza, numa oportunidade Se a gente sair daqui e for com Roblox Se a gente vai testar essa parada aí Não, é magnata da guerra no Roblox É um jogo de soldado, de guerra Olha, outra fita Ué, quando for assim você dá F5 ou troca Qual o melhor som de... de quê? Atualmente, eu não sei Tem que pesquisar Pergunta assim, qual o mais novo Samsung Galaxy? Vamos lá, fome tem dilacerado o meu estômago Mas mesmo assim, eu não morro Quanto mais tempo já passou É impossível dizer nesta noite infinita Quanto tempo devo Aparecer nessa porra de prisão Sem comida, sem luz, sem dormir Sem contato, nada, nada Somente vislumbre da vida Além do meu alcance Eu queria que eles abrissem Algo Aquele maldito... Eu queria que eles abrissem logo Aquele maldito vórtex Eu queria que eles destruíssem Esse mundo inteiro Eu só quero que isso tudo acabe Eu preciso que isso acabe Ah, então será que essa fita daqui É o satangoste do outro lado Querendo que a galera satanista do lado de cá Abre o vóter Que esse satangoste vinde lá pra cá Parece ser mais ou menos por aí, né? Valeu, meu brother Um abraço aí, troquizudo Até uma próxima oportunidade, mano Papai do céu te abençoe aí Tudo de bom E se possível aí Se quiser dar as caras aí Pra poder nós Jogar mais um pouquinho junto Trocar uma ideia Eu tô aqui, tá, mano? Meagan Olá Você está aqui? Nada no Super Gear Boy Super Gear Boy Onde está o colar dela? Eu não notei que tinha sumido antes Que estranho Talvez seja por isso que ela Não está aparecendo Mas e os outros? Eu não sei Hoje de manhã Enquanto estava tudo Tudo cruzado Ok Vamos dar uma olhada Vê que barulho foi esse, meu filho Por favor Stacey, você está aqui? Nada no Gear Boy Stacey sempre foi Mais difícil de convocar Não me surpreende Que ela não esteja aparecendo agora Verdade Espero que ela Pelo menos Esteja com uma medo Buraco Tanta morte Tanta morte Destruição Sobre o mesmo teto É Eu me sinto mal Pela família Holmes Eles não mereciam O que aconteceu com eles Ele causou isso Ajudando o conselho A convocar demônio Mas é uma merda Sem um sinal dele Há anos Esse tipo Nós apenas Ferimos ele E ele apenas Está espreitando Escondido Em algum lugar Até ficar melhor Então Nós o jogamos De volta para o inferno Quando ele aparecer É Plano simples Acho que os Que as religiões São apenas Estárias E elas faltam Uns aos outros Para trazer o senso De esperança e significado Você pode estar certo Sobre isso Mas talvez Algumas delas Sejam baseadas Na verdade Também pode ser Que a religião Tenha sido Nossa maneira De tentar Descrever algo Que não entendemos Completamente Oh Eu nunca tinha pensado Assim antes É Eu não consigo Ir mais Para lá Então É hora de começar Voltar Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Pronto, agora vamos voltar pro caminho de onde veio Foi uma maior desculpa, Edgar É que eu tive que pausar aqui rapidinho Pra poder trocar a música no Spotify Eu tô aqui em live, mas eu tô ouvindo o Spotify aqui também ao mesmo tempo Desculpe que o vídeo não me permite fazer isso, eu tô fazendo, tá ligado? Fica menos monótono pra poder jogar Assim como eu também criei uma playlist que eu pretendo usar Daqui a pouco, junto com a galera, junto com uma turma maior Pra poder a gente criar uma playlist junto, tá ligado? Botar as músicas que eu gosto, as músicas que vocês gostam E umas músicas antigas que eu já tinha na live ativamente Pra poder ver se a gente consegue Montar uma playlist personalizada que seja a cara no canal, tá ligado? Vai ser maneiro, vai ser maneiro Eu só preciso primeiro zerar esse jogo, né? Muito importante que isso aconteça Quando eu tiver coisa É a mesma coisa que eu fiz da outra vez Pastel de pizza, pastel de carne moída Pode, pode ser de queijo também Não sei porque eu não sei a hora que eu vou terminar Aqui a live, cara Rapaz, já falou Eu não sei a hora que eu vou terminar a live Ah, se ficar acordado até terminar a live E ela achar que é uma boa A gente comer pastel assim Qualquer coisa eu faço amanhã Quando você voltar da escola Você vai estar fritando sua mulher É, você vai estar fritando sua mulher casa da árvore, vamos ver se ainda temos acesso a casa da árvore que seria bem interessante se a gente pudesse ir na casa da árvore pode ser que tenha alguma fita, já que a gente está vendo que dentro desse jogo a gente está caçando fitas constantemente e também estamos caçando constantemente dentes faltam dois eu acho que não custa nada a gente tenta ir na casa da árvore banheiro não temos dente todos gosto pra caramba o cosmo no seu coração todo o mal combater despertar o poder o foco de relação só pra te proteger o superador da força eu não acredito que o meu pai nos abandonou parece que essa coisa ele não parece real eu não eu sei que você tem escondido esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado se assistiu até aqui não se esquece de se inscrever no canal dá essa moral aí pra mim valeu até o próximo vídeo e tchau 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 tchau